Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Adhemar, forte abraço a todos. O Corinthians acaba de se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista. Muito fácil, uma goleada diante da Inter de Limeira por 4x1, jogo único, o Neo Kimi Karena, o Itaquerão, e o Corinthians está classificado. Antes de mais nada, é claro, quero convidá-los, façam sua inscrição no canal do Luiz Adhemar, ative o sininho para você ser avisado a cada vídeo novo, e tem muito vídeo também do futebol caipira, em Série A2, Série A3 do Campeonato Paulista. Principalmente, dê seu like, dê sua opinião, fala quais as chances do Corinthians ser campeão. Borito? Não? Enfim, quero saber a sua opinião. Vamos lá, para pegar algumas informações, o Corinthians foi líder do seu grupo, classificou anticipadamente, disparado, a Inter veio ali, capengando, capengando, capengando. Para lamentar o regulamento mais uma vez da competição, nós podemos reclamar, os clubes não, porque há anos assinam e concordam com ela. Vejam bem, o Novo Horizontino, sexto colocado na classificação geral, está fora. A Inter de Limeira, que não ficou nem entre os 10, ficou dentro, pelo regulamento. E é muito fraca ainda, né, gente? Com todo respeito, o Thiago fez até um, o Carpini fez até um bom trabalho. Na primeira rodada, nos seis primeiros jogos, não empatou nenhuma, seis vitórias e seis derrotas. Chegou a ficar seis jogos sem sofrer gols e tal. Mas assim, os jogadores mais experientes, o Roger, negou fogo, não apareceu no jogo contra o Corinthians. O Rondinelli, que já passou pelo Romeiras, por exemplo, também não negou fogo. O Felipe Saraiva, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto ano passado, estava na Ponte Preta, nada. Enfim, o Nazaga, que você tem experiência do Thalisson, ainda fez o gol da Inter. Do próprio Renan Fosseca, que saiu machucado no primeiro tempo. O Jefferson Paulino, que goleiro, que gol muito contra o Palmeiras, tomou um pirusaço. Enfim, foi uma presa fácil. O Corinthians não tem nada a ver com isso, o Corinthians vem se acertando. Fiz até um vídeo, e convido você, corintiano, você que gosta de futebol, procurar aí na série de vídeos aí do meu canal, você vai ver que o Mancini estava encontrando um jeito do Corinthians jogar com três zagueiros. Ele vem mostrando isso, efetivou os seus três zagueiros. Dois moleques da base que já jogavam no esquema de três zagueiros. O Corinthians, o ano passado, eu fiz muitos jogos nas categorias de base, sub-17, sub-20, sub-23, o aspirante. Todos os times jogavam com três zagueiros. Até estranhei quando o Coelho teve uma passagem pelo time profissional e não utilizou esse esquema. Até que percebeu a fragilidade do time e tal, o Wagner Mancini trocou os três zagueiros muito bem. Barrou o Gil, o Gil hoje é reserva. Joga o Jemerson, o experiente Jemerson, os garotos João Vitor e o Raul. Aliás, o Raul e o João Vitor, ano passado, jogaram na Inter de Limeira. Ganharam experiência na Inter de Limeira. Voltaram e voltaram bem para o Corinthians. Merecem hoje titular. O Fagner já é muito bom lateral, jogando de ala, ele tem liberdade. Ele está jogando muita bola, fez até um gol. O Fábio Santos perdeu a posição para o Piton, outro cara da base. No meio campo, o Corinthians tem o Gabriel que marca mais. O Ramiro tem a liberdade para sair. O Luan, gente, o Luan vem crescendo de produção. Não é aquele Luan longe daquele Luan do Grêmio, 2017, o melhor jogador da América e tal. Mas vem participando do jogo, vem procurando o jogo, vem fazendo passes, vem fazendo tabelas, vem mostrando o futebol. Então ninguém pode reclamar disso. E no ataque, o Otero e o Cauê da base, mais ou menos, mais ou menos, a gente pode falar. Mas o jogo foi muito fácil. O Corinthians, logo com seis minutos, fez um a zero numa boa jogada do Piton. Olha como um negócio de três zagueiros, né? Você libera bastante os laterais para se transformarem em alas. O Piton fez a jogada tabela com o Luan e cruzou. O Fagner apareceu, bateu, bateu meio mascado e tal, mas fez um a zero. Fez um a zero, o jogo foi um a zero no primeiro tempo, mas só deu o Corinthians. O Cássio foi um mero, vamos falar aqui, chutinhos, alguns chutes assim, mais ou menos e tal. Mas o Cássio não fez nenhuma boa defesa. Porque o Corinthians marcou solidez, marcação e tal. Foi criando algumas boas oportunidades e tal. Veio o segundo tempo e aí logo de cara o Jemerson, aliás, hein? O Corinthians só fez gols com os jogadores que jogam na defesa. O Fagner fez um a zero logo no primeiro tempo. Depois do Jemerson aos 14. Até bateu fraquinho, mas o goleirão, o Jefferson Paulino, tomou um peru. A Inter, logo depois, empatou num cruzamento da esquerda que o Thalisson, seu zagueiro, também fez gol. Mas ainda até escrevi no Twitter, olha, nada deixasse o Corinthians fora de rumo. Ou falasse o Corinthians assim, não, agora o jogo vai ficar emocionante. Não, gente. Estava tudo controlado, fácil para o Corinthians. Tocando bem a bola. E aí o Corinthians com o próprio Jemerson de novo. Ele fez com nove, tomou dois a um com quatorze. Com dezoito ele já fez, não, dois a um. Aí ele fez com 33, 3 a um. E já nos acréscimos o Raul, zagueiro também da base, fez 4 a um. Então o Corinthians fez três gols de zagueiro, dois do Jemerson e um do Raul. Um gol com o Fagner. Seu sistema defensivo foi bem atrás, foi bem na frente. É verdade que você vê que o Wagner Mancini até fez as cinco substituições. Mas assim, nos 21 minutos ele trocou a dupla que não estava tão bem, tanto o Cauê quanto o Otero, pelo Matheus Vital e pelo Mosquito. O time ganhou velocidade, cresceu um pouco e aí na reta final do jogo ele colocou o Rony no lugar do Ramiro. Ele colocou também o Fábio Santos no lugar do Piton e colocou o Lennartel no lugar do Luan. Mas já na reta final do jogo. O certo é que o Corinthians venceu, convenceu, fez o seu papel. Não dava pra ser eliminado pela Inter, né? Se você tem alguns times Red Bull, Bragantino, fortíssimo nessas quartas de final. Ferroviária, fortíssimo nessas quartas de final. Mirassol, é bom. Bom pra cima, quase forte. E o Guarani e a Inter de Limeira, na minha visão, claro, eram os times mais, assim, que a gente pode falar, sem tantas condições pra brigar por título e as quartas de final estão de bom tamanho pra eles. Então o Corinthians venceu, convenceu. O esquema do Corinthians com três zagueiros está mostrando serviço, está mostrando competência. Esses são os titulares. Eu chamei até a atenção também, escrevi no Twitter, o Jô hoje é assim, quinta opção de ataque. Olha como caiu, hein? Porque você pode até falar, mas é verdade que se pegar o Matheus Vital, não é atacante. O Mosquito é atacante, o Cauê é atacante, o Ramiro vem jogando no ataque, mas não é atacante. Entrou o Léo Nathel, mas o Jô nem entrou no jogo, entrou o Matheus Vital e tal. Estou acreditando que o Corinthians, na quinta-feira, vai fazer um jogo decisivo com o Penharol e uma cúpula americana. Com a diferença de nove contra quatro, o Penharol tem nove, o Corinthians tem quatro. Só se classifica o primeiro colocado. Agora a gente tem mais três jogos do retorno, só mais nove pontos. Estou acreditando que o Corinthians ou mescla ou vai com o time reserva. E aí quando você fala o time reserva, o time que jogou e ganhou do Novo Horizontino. Com o Jô no time, com o Fábio Santos no time, com o Gil no time, com o Matheus Donnelli, o goleiro no time. E aí você vai testando o molecada. De repente ele pode até mesclar, como é um jogo decisivo, se ganha do Penharol, como o Penharol ganhou aqui do Corinthians, ele vai a sete pontos e aí na última rodada ele continua nas duas últimas rodadas brigando pela vaga. Seria até meio ruim para o Corinthians ser eliminado logo na primeira fase da Sul-Americana. Porque no primeiro ano são quadrangulares, chaveamento, antes era sempre mata-mata, a gente vai lembrar. Aí só se classifica o primeiro e o Corinthians fica fora. Mas enfim, de repente o Corinthians pensou, projetou, falou, eu vou com a minha segunda força, meu time reserva, e se não der certo, eu me concentro para brigar pelo título do Paulista, já vou me preparando para o Brasileiro e para a Copa do Brasil. Não é um pensamento errado. A gente pensar que os rivais, o Palmeiras meio que largou o Paulista, acabou se classificando, o Santos não tinha condições, nem se classificou, cada um tem as suas prioridades. O próprio São Paulo está deixando de lado a Libertadores, onde está quase classificado, e está concentrando força no Paulista. Cada um sabe suas prioridades, porque estão jogando dia sim, dia não, dia sim, dia não, tem jogo. O Corinthians já volta a campo na quinta-feira, vai jogar com o Penharol fora de casa, tem viagem. Então vamos ver o que o Mancini faz, acreditando no mesmo time, ganhou do Novo Horizontino, que seria hoje o time reserva, com caras experientes, como o Fábio Santos, como o Jô, o próprio Matheus Vital, que vem voltando de lesão. Você tem o Gil, enfim, o time fica forte. Não dá para falar que não é um time forte para jogar com o Penharol. O certo é que o Corinthians está classificado, a Inter está eliminada, o Corinthians cumpriu o seu papel, está tudo tranquilo no Corinthians. Agora ele aguarda, ele aguarda a classificação dos outros para saber qual é o seu adversário. No princípio, o Corinthians tem que esperar, porque o primeiro colocado na tabela de classificação geral vai enfrentar o quarto colocado, e o segundo, o terceiro. A gente tem que esperar, se vai classificar o Palmeiras, se vai classificar o Red Bull Bragantino, se vai classificar o São Paulo, a Ferroviária. Então você tem que esperar toda a conclusão até sexta-feira. O último jogo vai ser o São Paulo e a Ferroviária na sexta-feira, às nove e meia. E aí a gente vai ver quem é o segundo, quem é o primeiro, quem é o quarto, o chaveamento. O gente está classificado, muito tranquilo, vitória justa, goleada, e o esquema tático com três zagueiros está dando certo. É isso aí. Eu volto depois nos outros jogos das semifinais, e eu agradeço a sua companhia e faço o convite. Faça sua inscrição no canal Luiz Ademar, ative o sininho, dê seu like, jogue nos grupos de WhatsApp, e me fale, o Corinthians vai ser campeão ou não? É um favorito? Veremos. Um forte abraço e até a próxima.